No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode criar o seu próprio negócio ou uma fonte de renda extra com o Recrutura MN que fatura de 2 a 3 mil reais por mês, sem você precisar largar o que você já faz, sem você precisar investir muito dinheiro e sem o que você precisa criar absolutamente nada. Você tem tudo pronto dentro da plataforma para você começar a ganhar dinheiro ainda hoje com o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. E não importa se você já trabalha com digital, se você está começando agora, se você quer começar a trabalhar com a internet para você ter aquela liberdade de poder trabalhar de casa, poder trabalhar de onde você quiser, no seu horário. O que eu vou te ensinar aqui hoje serve para qualquer pessoa, de veteranos a novatos no digital porque isso aqui é algo que você pode fazer em pouco tempo, investindo apenas em algumas horas por dia com algo que já está praticamente pronto e que você pode começar a fazer ainda hoje, depois de você terminar de assistir esse vídeo. Eu vou te explicar primeiro o que é esse recurso e como ele permite que você ganhe dinheiro na internet. É o seguinte, o Recultor MMN possui um recurso exclusivo chamado Equipes. Esse recurso permite que você crie várias áreas de membros dentro da sua conta lá na plataforma. Você pode criar uma área de membros para você vender sites, uma área de membros para você compartilhar um curso, uma área de membros para você estar vendendo um e-book, não importa. Você pode compartilhar o que você quiser ali dentro e até mesmo mais de um tipo de material. Mas é aqui que tem um detalhe muito importante. Cada área de membros que você criar dentro da plataforma pode ter um plano de assinatura onde você pode cobrar das pessoas para fazerem parte nessa área de membros. Ou seja, a pessoa vai ter que pagar o valor que é você que estipula e você que vai estipular também com qual frequência esse valor vai ser cobrado. Se vai ser um valor mensal, semestral, bimestral, trimestral, anual ou vitalício. A pessoa paga uma vez só e tem acesso para sempre. Você tem controle total sobre isso. E esse recurso pode ser utilizado por você ainda hoje para você começar a vender na internet as páginas que já estão disponíveis para você dentro do Recrutador MMN. Sim, você pode pegar os modelos que já estão prontos lá na nossa biblioteca que tem mais de 100 modelos disponíveis para você, do marketing de rede ao digital, a infoprodutos, a profissionais autônomos como advogados, corretores e até mesmo lançamentos imobiliários, suplementos, outros tipos de produtos que podem ser anunciados na internet. São vários modelos prontos. Vou te dar agora alguns exemplos de como você pode estar usando esse recurso para estar criando ali uma fonte de renda ou um negócio próprio. O exemplo número 1. Vamos supor que você é um líder no marketing de rede, você já tem a sua equipe e você quer ali estar levantando fundos para estar investindo em anúncios ou investindo de volta na sua equipe de alguma forma. Você pode criar uma equipe ali dentro, uma área de membros, convidar o pessoal que faz parte da sua rede, que trabalha com você, para entrar ali dentro, compartilhar com eles páginas prontas da sua empresa que você vai encontrar lá dentro do Recrutador MMN e cobrar um valor, uma assinatura dessas pessoas para que você levante esses fundos para você estar investindo em anúncios para o seu negócio ou de alguma outra forma. Exemplo número 2. Vamos supor que você é um infoprodutor, você é uma pessoa que quer começar a alinhar dinheiro com a internet. Então você pode criar uma área de membros ali dentro e estar vendendo pacotes de sites. Você pode colocar quantos sites ou páginas dentro da equipe que você quiser, aí você pode pegar os modelos prontos que tem lá na plataforma para você colocar dentro da equipe e começar a divulgar isso na internet. Todo mundo que assinar a sua equipe vai receber esses sites na própria conta dela e você pode escolher se você quer que esses sites fiquem editáveis ou não. Ou seja, quem comprar a assinatura da sua equipe e receber essas páginas, ela pode até mesmo estar editando esses sites dentro da plataforma. Sem custo adicional para você ou para o seu cliente. Rapidamente, você pode estar criando um negócio, uma agência de marketing digital usando essa plataforma do Recrutura MMN em poucos cliques. Você pode criar packs de sites, você pode criar packs de outros materiais que você pode estar fornecendo ali dentro, e-books, imagens, vídeos. Até mesmo você pode criar o seu próprio curso e estar vendendo ali dentro essa plataforma para os seus clientes. Então, agora que você entendeu isso, vamos apertar os botões aqui para eu te mostrar como que você pode criar uma área de membros ainda hoje em poucos cliques e colocar isso que eu falei aqui nesse vídeo até agora em prática. Então, vamos lá. Estou aqui agora na tela inicial do Recrutura MMN, da minha conta. Eu vou vir aqui na aba de equipes, aqui em cima. Você vai ver que eu já tenho algumas equipes criadas aqui, inclusive eu tenho convites para outras equipes. Então, você vai vir aqui em antes ou na equipe. Você vai colocar aqui os dados da equipe. Então, vamos colocar aqui assim. Venda de sites, acesse 10 sites incríveis neste produto. Sei lá, vamos só colocar aqui para a gente ir avançando. Mas o título da chamada é o que a pessoa vai ver na hora que ela for assinar a sua equipe, tá? Uma thumbnail tem que ser uma imagem quadrada para você identificar a sua equipe dentro da plataforma e para o seu usuário também se identificar com ela. Então, tem que ser algo que tenha a ver com o seu negócio. Então, se você vende sites, você tem que colocar ali os sites, alguma coisa assim que remeta a isso, tá bom? Então, eu coloco aqui uma imagem aleatória só para a gente poder mostrar essa equipe. Mas aí é legal você colocar um logo ou alguma coisa do seu negócio em vez de você colocar uma imagem como eu coloquei aqui, tá? Mas dependendo do produto, pode ser uma imagem similar a essa onde é mais uma thumbnail de um produto digital. Aqui você vai colocar o nome, tá? Que você dá... do responsável por essa equipe, por essa área de membros. CPF ou CNPJ. Um telefone para contato de suporte, tá? Porque quem vai dar o suporte para essas pessoas vai ser você. O seu e-mail também de contato de suporte. Grupo no WhatsApp, Telegram, Instagram. Se você tiver, você vai colocar tudo aqui. Não é obrigatório preencher essas informações, tá? Elas são, assim, opcionais. Mas quanto mais informações você colocar, mais as pessoas vão se sentir seguras em estar adquirindo esse produto seu, certo? Então, eu vou clicar aqui em salvar. E aí, pronto, ó. Minha equipe está criada. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na equipe para a gente dar uma olhadinha rapidinho nela. Então, aqui a gente vai ter as mesmas informações que a gente acabou de preencher. Você pode estar editando elas aqui. E você vai ter aqui, ó, um link de convite. Então, se eu clicar aqui, ó, e esse link aqui, eu posso enviar para as pessoas. E quem se cadastrar nesse link, ó, quem acessar ele, vai poder fazer o cadastro na minha equipe, na minha área de membros, tá? Então, a pessoa vai digitar aqui o nome, e-mail, telefone, vai criar uma senha de acesso. E ela já vai poder acessar essa equipe e tudo que está lá dentro. Se tiver um plano de assinatura, ela vai ter que efetuar o pagamento, certo? Então, lá que a gente criou a equipe, vamos colocar o site nela para a gente poder começar a configurar esse produto, tá? Então, vamos vir aqui em sites. Vamos vir aqui em novo site, tá? A gente vai vir aqui em filtros. E aqui em categoria, você vai poder escolher a categoria de sites que você quer visualizar. Eu vou colocar aqui temas premium para a gente poder ver todos os temas premium disponíveis no recrutador. Então, você vai ver que tem páginas para IPTV, corretor de seguros, imobiliária, advocacia, clínica odontológica, suplemento, lançamento imobiliário, etc. Vamos pegar esse tema aqui de IPTV, né? De TV ilimitada, que ele já está disponível para todos os usuários também, tá? Vamos pegar esse modelo aqui. Vamos vir aqui em criar site. Aqui os meus dados, você vai preencher os seus dados aqui, finalizar configurações. Vou vir aqui em configurações avançadas. Detalhes de publicação, eu vou preencher. Vou colocar aqui uma... O ideal é que você use um domínio próprio para os seus sites, tá? Mas, como você vai compartilhar eles com a sua equipe, então, talvez, você possa só colocar aqui, assim, uma URL da plataforma, atualizar configurações, e depois, você vai vir aqui em equipe e vai selecionar a equipe que você quer colocar ela, venda de sites. E aí, você vai ver que vai abrir outras configurações aqui. O que são essas configurações? Eu vou explicar rapidinho, tá? Mas, se você quiser saber em detalhes como que funciona cada configuração, eu vou deixar aqui em cima o link de uma playlist com os vídeos que explicam em detalhes cada um desses recursos, tá? Espelhar site é o seguinte, se você colocar essa opção como ativa, quem receber uma compra dessa página não pode editar ela. Só você que pode editar. Você vai vender sites, talvez seja interessante deixar essa opção desativada para quem receber o site poder editar ele. Mas, você pode deixar como sim ou não. Eu vou deixar como não, nesse caso, porque é essa equipe aqui para vender sites. Replicar mesmo o domínio. É o seguinte, quando você tem um domínio próprio configurado na sua página, se você deixar essa opção ativa, todas as páginas da sua equipe vão entrar dentro do seu domínio. Então, vai ficar, por exemplo, assim, seudomínio.com.br barra João, barra Maria, barra Tiago, barra Felipe, entendeu? Todo mundo que está na sua equipe vai ficar dentro do mesmo domínio, as páginas deles. Se você deixar desativado, cada pessoa vai poder ter um domínio diferente. E conteúdo dinâmico, se você ativar esse recurso. Quando você divulgar a sua página principal, o contato que se cadastrar nela vai entrar na lista de uma das pessoas da sua equipe. Então, vai ser sempre de forma aleatória e de forma proporcional. A mesma pessoa não vai receber mais de um contato seguido. Então, vai ser primeiro um contato para o Felipe, um contato depois para a Maria, um contato para você, um contato para o João, um contato para o Tiago e por aí vai. É uma ótima forma de você estar gerando resultados para a sua equipe, divulgando só a sua página ou até mesmo, se você quiser, você pode estar vendendo isso também dentro da sua área de membros ali para como um produto é. Então, você pode estar gerando leads para as pessoas e vendendo isso para elas como um produto adicional. Mas aí, você pode deixar ativado ou não esse recurso aqui porque não vai afetar na hora que você for compartilhar essas páginas. Só quando você for divulgar a sua página principal. Ah, eu não entendi o que isso faz. Eu não entendi muito bem como funciona esse recurso. Vai ter um videozinho aqui em cima. Não sei qual lado que é. Eu sempre erro um lado. mas vai ter um video aqui um cardzinho para você clicar e assistir um video onde eu explico exatamente o que é esse recurso aqui. Tá bom? Então, vamos deixar aqui tudo isso aqui configurado. Vamos clicar em atualizar configurações e agora sim eu vou publicar meu site. Então, agora esse site vai passar a fazer parte da equipe que eu acabei de criar. Então, o site está publicado aqui. Já está no ar. Já posso começar a divulgar ele e tudo mais. Beleza. Vamos voltar lá para a tela inicial. Vamos vir aqui em cima em equipes. Então, pronto. Aqui embaixo vamos entrar aqui. E se eu vir aqui na aba de sites minhas páginas estão aqui. E aqui em pessoas eu consigo ver quem se cadastrou na minha equipe. Como não tem ninguém ainda cadastrado então não vai aparecer nada aqui. Então, vamos definir aqui o plano de acesso. Por quê? Todas as equipes vêm com um plano padrão que é um plano gratuito onde não há cobrança. Então, se você quiser você pode manter o plano gratuito e criar um novo plano clicando aqui antes na plano ou vir aqui na engrenagem e está alterando esse plano que já vem configurado. Então, vamos fazer isso. Então, de plano padrão vai passar para plano de venda de sites. Plano para acesso ao pacote de sites. Pronto. Status ativo para ele poder ficar ativo na hora da pessoa fazer o cadastro. Gratuito. Você vai colocar como não para você poder configurar o valor do plano. Então, você pode cobrar esse plano em real dólar ou euro. Vou deixar como real. Vou cobrar 97 reais e vai ser o valor anual. Pronto. 97 reais por ano para a pessoa acessar 10 sites. Eu não configurei 10 sites porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas vamos supor que eu queira colocar 10 sites aqui dentro. Você vai seguir o que eu te mostrei agora há pouco quando eu configurei o site na equipe. Aí, a garantia de 7 dias que é o mínimo por lei. Você tem que colocar uma garantia de 7 dias. E aqui, você vai definir o que esse plano vai ter acesso. Então, está aqui acessar arquivos, acessar os cursos, acessar vídeos, receber sites, ver pessoas da equipe e receber needs. Receber needs é aquela questão do conteúdo dinâmico que eu expliquei também e que você pode estar vendo mais sobre no vídeo que eu deixei marcado aqui. Mas eu vou desativar essa opção aqui porque eu não quero compartilhar needs com o pessoal dentro dessa equipe. Eu quero só compartilhar os sites. Então, eu vou tirar aqui essa opção de vídeos, cursos e arquivos e deixar só a opção de receber sites. Tá bom? Vou clicar em salvar. Mas você pode deixar aqui da forma que você quiser. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Tá bom? Então, eu acabei de configurar meu plano. E agora? Agora eu posso começar a divulgar. Viu só como é rápido? Em poucos cliques que está tudo configurado você já pode começar a estar vendendo. Então, vamos pegar aqui esse link novamente. Eu vou compartilhar com quem eu quiser. Pode ser no WhatsApp, no Instagram. Você pode criar anúncio. Você tem acesso a modelos ali dentro do recrutador para você criar a sua página de vendas. Eu já te mostro isso também. Vamos fazer um cadastro aqui, então. Tiago Silva. Tá? Um e-mail que não existe. Nosso telefone aqui de suporte. Tá? Você precisa de ajuda. Esse é o telefone do nosso WhatsApp. Vamos criar uma senha aqui para ele. E vamos clicar aqui em continuar. Então, pronto. Criei a minha conta nessa equipe. O que vai acontecer? Eu vou para um carrinho de compras e aqui eu tenho o valor para pagar. Certo? Então, a pessoa pode pagar no cartão em até 12 vezes. Tá? Em até 12 de 9,74, por causa que é o valor de R$ 97. Ou no Pix com liberação imediata. E após ela pagar, ela já recebe o acesso dela ao recrutador MMN e a uma versão do recrutador MMN para membros das suas equipes, da sua área de membros. Então, ele vai acessar ali e vai ver só o site que você compartilhou com eles. e vai poder editar esse site, se você permitir. E se você te compartilha de outros materiais, ele pode acessar também. Se eu vir aqui na aba de pessoas, ele já aparece para mim aqui. Tá bom? Eu já tenho controle sobre isso. Mas um detalhe muito importante. Como que eu vou receber o dinheiro das pessoas que me pagam na plataforma? Para onde que vai esse dinheiro? Aqui na aba de financeiro, você pode estar conferindo as suas vendas, o seu extrato financeiro, todas as movimentações que foram feitas na sua conta, meu saques, o saques que você solicitou e conta para saque, que é onde você vai cadastrar uma conta para você receber o dinheiro que você está recebendo aqui dentro da plataforma. Então, você vai poder colocar uma conta corrente, conta poupança, uma chave Pix, Bitcoin e uma conta da Binance. Você pode receber dessas cinco formas, tá? Você cadastra a sua conta aqui e pronto. Você já configurou tudo. Agora, é só divulgar esse link e começar a trazer as pessoas para a sua área de membros e começar a vender e faturar com o Recrutador MMN. Repetindo, você pode vender as páginas que estão dentro da plataforma. Você não precisa criar páginas do zero. Você pode, se você quiser. Tem um editor completo que não fica atrás de nenhum dos outros editores do mercado para você criar suas páginas. Inclusive, todas as páginas que você vai ver, incluindo o site do Recrutador MMN, foram criadas com esse editor. Ou você pode estar usando os modelos prontos disponíveis na plataforma, os mais de 100 modelos prontos para você estar vendendo o seu produto. O seu pack de sites ou vai vendendo para a sua equipe e está entrando ali. Você vem aqui em VT, mas você vai ver que tem centenas de modelos em várias categorias diferentes. Páginas de vendas. Tem vários modelos de páginas de vendas. Tem para energia solar, para terapia, para venda de produto, infoproduto, curso de copy, treinamento, encapsulados e tudo mais. Você pode estar pegando esses modelos e editando eles e colocando ali para vender. Seja esse produto da sua equipe, da sua área de membros ou seja outro produto que você quer vender na internet. Tá bom? Então é isso, pessoal. E como que eu vou ter acesso? Em qual plano do recrutador eu vou ter acesso a esse recurso? É no plano equipe, tá? Que é o plano de 997 por ano. Você paga uma vez por ano só esse valor e tem acesso a tudo isso que está aqui incluindo o gerenciador de equipes que é esse recurso que permite que você crie esse negócio que você pode estar vendendo na internet. Então, se você quiser começar hoje a ganhar dinheiro pleno na internet fazendo exatamente o que eu te mostrei aqui em menos de 20 minutos você vai assinar o plano equipe do recrutador MMN vai colocar isso em prática ainda hoje vai criar a sua área de membros lá vai configurar como eu te mostrei aqui você vai ter acesso a todos os vídeos que estão aqui no nosso canal e lá dentro da plataforma também porque aqui na área de cursos você vai ter acesso a uma galerinha de cursos com vídeos que vão te ensinar a usar o recrutador MMN usar esse recurso de equipes aqui tanto o recrutador quanto o recurso de equipes registrar domínio próprio como criar subcontas e ganhar dinheiro que é outra coisa que você pode estar fazendo também como criar sites aqui no editor turbo que é o editor nativo do recrutador e 5 cursos de tráfego pago do Google Ads Meta Ads Facebook, Instagram Tik Tok Pinterest e Tabula tudo isso por menos de mil reais por ano 997 por ano e você pode começar a montar o seu negócio ter acesso a tudo que você precisa para você montar o seu negócio digital e começar a ganhar dinheiro ainda hoje colocando em prática o que você viu nesse vídeo então não perca mais tempo o link vai estar aqui na descrição do vídeo você pode chamar a gente pelo WhatsApp também para você estar tirando suas dúvidas antes de assinar para você começar a ganhar dinheiro na internet volta só você começar a agir volta só você começar a tomar ação atitude porque está tudo pronto para você aqui é só pegar e usar é isso aí pessoal vou ficando por aqui curta esse vídeo se inscreva no canal para receber nossas novidades tá certo comenta aqui embaixo para mim o que você achou desse vídeo eu te vejo no próximo vídeo um grande abraço e até mais